A gente estuda e começa a cair, tipo, a ser roda repetida, né? Mas, é... Tá lá, pessoal, ela vai dando roda em cada costa. É o rato, eu acho. É o rato aqui. É o rato. Cabe o gelo, cabe o gelo, cabe o gelo. Eu tô aqui, peraí. Tô quebrando, tô quebrando. Tô do lado. Caraca, tem gelo aí, né? Caiu. Meu bem. Tá todinho aí? Caraca, ainda. Eu tinha uma munição só e dei capa. Aí tive que recarregar. Vai tomar capa. Ó, vai tomar capa. Aí, aí, tá aí. Pregite, bota a cara. Ai, não tomou. Que isso? Mentira. Toma vermelho. Cara, quando você avança, assim, os caras ficam nervosos, cara. Até os cachotes. Até os cachotes. Até os cachotes. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Calma, 11 já. Já tem 11. Calma. Cadê esse moço? Cadê esse moço? Obrigado. Obrigado. A boca, você quer a sua ou a boca é a minha? Eu quero a boca. Eu quero a boca. Ah, velho. Ah, velho. Deu o bolo aqui? Tá salvando, tá salvando, tá salvando. Não, tá salvando. Vamos aqui, de que é pra esse caminhão aqui também. Vem vindo, vem vindo. Mata aqui dos anjos. O que tá no caminhão dos anjos. O TTT, volta pra resgatar lá o companheiro. O cara é abrindo. Aí a gente perde 50 pontos, né? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Duas balas. Tá burro. Ó, outro voando aqui na frente. Viu, calma aqui embaixo. Calma aqui embaixo, vai. Aqui embaixo, aqui. Debate de casa prévia aqui, ó. Aqui. Aí, cara. Outra real Matei Boa Quantos kills, gente? Calma, tá no aberto Pega a negativa Já pega a negativa É três, é três Tá vindo aí por um pouco de bocão aí, ó Deu bem Toguei granada Cara na... Olha as costas Vou rasgar Tá vendo? Se eu tivesse segurado no peito Talvez eu tinha derrubado, mano Viu, segurei no peito Viu, gente? 26, tá vendo? Olha lá, outro indo lá Vai tomar, vai Eu roubei Tem um aqui embaixo Ah, que mentira Dá as costas As costas As costas Tá negativa aqui Desceu Toma Obrigado, Nicole Desce, só desce, gente Vou deixar subir, não Agora ninguém sobe disso aqui também, não, mano Opa, me deram tiro Opa, me deram tiro Coisagem Caí, tá na merda Toma aí que eu também tô É, eu e ele Tem um aí, tetei na frente e tem outro na esquerda Tetei, tetei no saco Boa Boa Só tem Vai salvar aqui Não tem como, né? Boa Boa Tem gente aí? Tem gente que temos que matar, calma. Temos que matar, vamos matar. É bom que já faz a pontuação máxima. Ele tá dentro da fumaça. Ele não viu, gente. Não viu não, calma, vou pegar pelas costas. Matei. Tá, tô vendo tiro com alguém.